A atriz Cláudia Alencar está internada em estado grave em um hospital do Rio de Janeiro desde o dia 17 de dezembro, por causa de uma infecção bacteriana. Aos 73 anos de idade, seu quadro de saúde é provavelmente consequência de uma cirurgia na coluna, realizada há um mês. Já deixa o seu like aqui embaixo e vem saber mais detalhes sobre o quadro clínico da atriz Cláudia Alencar, aqui no Notícias Hoje. A atriz Cláudia Alencar está longe das novelas desde 2017, quando fez uma participação em Rock Story. Mas ela tem uma longa trajetória profissional, com mais de 30 personagens na TV e 8 no cinema. Recentemente, ela foi escalada para integrar o elenco da novela Beleza Rara, de um canal por assinatura. Cláudia ficou famosa por integrar produções de sucesso, como Tieta e Fera Ferida. Na novela de Agnaldo Silva, exibida em 1989, ela interpretou a Laura, a conhecida Mulher de Branco. Em 2005, Cláudia Alencar assinou com a Record, onde fez três novelas. No entanto, perto de acabar o ano, o público recebeu a triste notícia de que a atriz está internada em estado grave. Ela deu entrada no hospital no dia 17 de dezembro, no Rio de Janeiro. Por lá, ela foi diagnosticada como infecção bacteriana. O filho da atriz, Jan Hatwell, de 35 anos, que mora em Los Angeles, nos Estados Unidos, está acompanhando de longe o estado de saúde da mãe. Ela está muito inchada. Eu estou vendo exames, a gravidade, tentando ver se dá para ir para o Rio. Fico em contato com os amigos dela, todo mundo se organizando para se revezar, para estar com ela. Mas o estado está grave, ela não está bem, afirmou o rapaz. Ele disse que a causa da infecção pode ter sido uma cirurgia realizada pela atriz na coluna, há cerca de um mês. Cláudia Alencar está no CTI, se submetendo a um tratamento intravenoso por antibióticos. O estado ainda está agudo, estão fazendo exames. A resposta ainda está sendo muito lenta, não está piorando, mas a resposta é lenta. Ela fez uma cirurgia na coluna e teve essa infecção. Às vezes, acontece depois da cirurgia. Ela começou a sentir muita dor. Achava que era dor muscular ou outra coisa. Foi para o hospital porque realmente estava piorando. Explicou Ian. No dia 25, foi divulgado um boletim médico comunicando que Cláudia tinha apresentado uma melhora significativa no seu quadro de saúde. De acordo com a nota, ao longo do dia, ela passaria por testes com o objetivo de reduzir a sua sedação e retirá-la da ventilação mecânica. A última atualização que tive é que estubaram ela e estão esperando para ver como ela vai reagir. O estado dela ainda é grave e ela segue na UTI, mas os exames clínicos continuam a apresentar melhoras. Ainda precisamos esperar o resultado novo da sutura que deve sair em três dias, disse o filho de Cláudia Alencar. Por aqui, nós vamos torcer pela melhora do quadro clínico da atriz. Você acompanhou os trabalhos de Cláudia Alencar na televisão? Qual foi o personagem dela que você mais gostou de assistir? Bom, já deixe o seu like aqui embaixo e compartilhe a sua opinião com a gente. Olha, para mais vídeos como este, aí é só você se inscrever aqui no Notícias Hoje e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui no canal, ok? Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.